e aí galera estamos de volta aqui para mais um vídeo da série do neymar mano e adivinha com novidade não tem porque ainda eu sou reserva cara está me irritando já em caraca e a gente está em terceiro aí na frente com 16 pontos a gente está com quatro no vítima no cima da nossa frente mas está com um ponto que a gente tomei que não importa muito né mas vamos lá tá aí aí pedro que a gente o ataque então vamos lá deixar a câmera rápida mesmo né para passar mais rápido embora a terceira rodada da liga jogo contra o sassuna fora de casa boa vamos ver no que vai dar aí pelo menos espero que o time consiga fazer um gol que é só entrar no jogo cara e fizer praticamente vou fazer quase nada até eu pegar o ritmo da câmera de novo tal olha o pedro anista boa aí o que susto mano que você não ia fazer tá aí primeiro gol já iniesta nossa é aquilo era do pedro em nossa isso é um golaço honesta vai lá vai chutar no outro canto é uma sorte que sobrou aí ó dividir e pegou de primeira tá lá 8 minutos aí um a zero para nós já fora de casa contou o sassuna vamos lá pedro de novo eu tô gostando pedro não pedi para ele sair mas eu tô gostando de jogar ele é uma boa nossa o mundo eita o nunes unhas sei lá quem é e aí o fábricas o sanches pedro olha só dividiu ele perdeu a bola Ai, que se passa, hein, Lando. Caramba, hein. Vamos, gente. Boa. Tira isso, rifa, mano. Boa, gente. Ah, não. Impedido, cara. Tava, não? Ah, cara. Aí, me ferro. Como assim? Peraí, no momento do passo, ó. Pô, tem impedido isso aí, velho. Muito impedido. Eu não sei se tem alguém dando condição lá, né. Ah, Niest, logo tu, velho. Sacanagem. Tá aí. Os caras um a um. Gol bobo, hein. Ah, vai tomar outro? Ah, boa, Vitor Valdes. Não dá pra ficar segurando em trás, não. Rifa, mano. Tem espaço para cruzar. Não dá pra ficar segurando. Não dá pra ficar errada. É. Não dá pra ficar segurando. É. Só não dá pra ficar segurando. É. 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 Mano, senão é sacanagem ter que entrar em 74 minutos, 17, pô. Fala sério, né, mano. É muita sacanagem isso. Olha isso. Ah, mano. Vai, 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 gente. Poder ataque. Ah, mano, tá travando a hora. As cuevas isolou. Isso. Graças a Deus. Será que sou eu? Isso. Nossa, lugar do Messi. Ah, tá. Pelo menos a gente entrou. Fiquei que a gente fosse lá na esquerda. Isso. Perfeito. Melhor posição não tem, cara. Perfeito, técnico. Onde o Neymar tem que jogar mesmo? Opa, falta. Daqui há muitas opções. O que vai ele fazer? Boa. Jorge Alba. Jorge Alba. Jorge Alba, olha o jogo, né. Isso. Ah, não acredito. Nem tinha visto esse cara aqui, maluco. Uts. Pode gerar consequência isso, hein. Tira daí, gente. Tira daí, nego. Ah, achei que ia deixar o cara correr. Isso. Boa. Ah, ninguém veio. Ah, foi por causa disso, né. Regimento. Deu as coelhas em posição irregular, velho. Piquei. Boa. Passei aqui, hein. Ah, é que se a gente ficar tocando de primeira, tem que olhar o jogo, mano. Aqui, ó. E, G. Ah, cara. Eu não tenho noção dessa câmera. Quando vai pra diagonal. Mas se ficasse azado, é grupado todo mundo aqui atrás. Aí eu ia me ferrar isso aí, mano. Quase não poder pegar contra-ataque. Ah, minha posição é aqui, mano. Tô fazendo. Boa. Alguém chega. Pedro, ah. Tinha que fazer isso, né. Senão a bola vai passar de mim. Vai, Pedro. Ah, mano. É só voltar. Mas que corte na hora H. Estamos a entrar nos últimos 15 minutos da partida. Francisco Silva. Ih, rapaz. Que entrada, hein. Que entrada violenta do Jorge Alba agora. Ih, lá vai ele sair. Vamos lá, Tim. Vamos lá, mano. Deixa pra resolver no final, não. Vamos fazer agora. Recupera aí, ó. Isso. Kifa, Valdez. Boa. Isso. Vem, Niesta. Vem, Niesta. Demora muito não, nego. Nossa. Que isso, gente. Caraca, tá do mundo muito mole. Só foi entrar no jogo e a bola nunca mais veio pra frente, né. Engraçado. Me mudaram de lado? Não. Porque... Tá achando que tô fazendo o gol lá pra trás. Boa. Caramba, velho. Calma, gente. Deixa eu chegar no carrinho assim, velho. Ah. Eu quero dar lição pros caras, mas eu também chego duríssimo neles, né. É. Pelo jeito, mais um empate aí, cara. Vai dar. É importante ter os jogadores imaginativos no ataque. Com esta alteração, a equipa ganha mais criatividade na fase... Pega, animal. A bola saiu. É ponta pé de baliza. Então tá, maca. O baguinho gosta de fazer graça pra perder tempo, né. Calma aí. Eu tô até recuando por quê, cara. Joga pra frente essa bola. Vai, vai, vai. Não. Já era, mano. O Barcelona tá muito ruim, mano. Pô. Joga a bola pra frente, cara. Vamos de aqui, aqui. Isso. Ó. Olha isso, cara. Vou dar muito mole esse Barcelona. Ficar recuando a bola toda hora. Ficar perdendo nem ir atrás, ó. Vai, vai. Rifa, rifa, rifa. Vai, filhão. Pra cá. A gente quer gol. A gente joga pro gol, né. Pro... Pô. Meu Deus, mano. Vai, mano. Alguém chega. Vai, Pedro. Ah, não acredito, goleiro. Vai, vai. Vai, Alex. Fãs, já acorda, meu filho. Ah. Técnico, ó. Qual que é o titular? Logo, isso assim não vai dar, não, hein. Tem que agitar esse time aí, mano. Tá louco. Aí, melhor jogador foi o Erlo. O time deles... Volante, não sei. Me campo. Vai fazer o quê? Tirei um 5 e meio aí. Está bom. Real Madrid ganhando de 5 a 2 do Celta. Cara, olha aí. Bizarro, né. Beleza. Depois da terceira rodada, a tabela ficou assim. Real Madrid ainda permanece em primeiro com 9 pontos. O Sassuna em sétimo. Com 7 pontos em segundo. Servilha em terceiro. Valencia em quarto. Levante em quinto. Real Bet subiu, né. Passou a gente aí. Agora tá em sexto com 6 pontos. A gente com 7. E o Real Madrid aí. O Atlético de Madrid em oitavo com 4 pontos. Logo atrás da gente, beleza? Assim fica a oitava rodada. Os oito primeiros aí. Após a terceira rodada, beleza? Atilharia fica com Cristiano Ronaldo. Nino em segundo ali com 4 gols. Lopes com 3. Benzema com 3. Raktit com 3. Neymar, no caso eu, com 3. Pedro com 2. E Rodrigo Almeria com 2 também, beleza? Então o próximo vídeo aí. Jogo contra o Villarreal. Na quarta rodada aí. Bela liga. Espero que seja um bom jogo. Espero que eu seja titular, né, cara? Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e seu favorito, mano. E é nóis. Até a próxima aí. Até amanhã com mais vídeos no canal. Valeu, vai nóis. Tchau.